Música Não lembro a manubião, a manubia busca a vida, no rumo ao distor, no ataresto, no ataresto, no lembro a dia de amanhã. Não lembro a manubião, a manubia busca a vida, no rumo ao distor, no ataresto, no ataresto, no lembro a dia de amanhã. Música Passa pra carro, vida é trabalhado, vinha a nossa tiga, pelo destranho que a bota. Vinha a nossa tiga, pelo destranho que a bota. Caminho de pé, gatiel, pra levantar o gatiel, toma cuidado, o amor de mar é muito fundo. Toma cuidado, o amor de mar é muito fundo. E a tiga maré, pra nós tudo dar pro outro Pra não pensar na nossa cabeça, pra não examinar nosso sucesso Se não for na vaidade, a família não estará te apertei E a tiga maré, pra nós tudo dar pro outro Pra não pensar na nossa cabeça, pra não examinar nosso sucesso Se não for na vaidade, a família não estará te apertei Ah rapaz, não, não espira, pulará Ah, pulará, 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 pularinho, julinho Ah, mundo Ah, mundo Ah, mundo Ah, mundo Ah, mundo Ah, mundo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal